Olá, beautyfettes! Bem-vindas a mais um vlog aqui do canal. Hoje é sábado aqui e tá um dia bem chuvoso assim, sabe? Estou acordando nesse exato momento porque hoje eu tive vigília a noite toda, sabe? E aí começou 11 horas e foi até umas 5, 4 e meia da manhã. Deixa eu abrir aqui a janela com cabelo maravilhoso, com blusa do marido. E aí acordei agora, praticamente nesse exato momento, acordei pra tirar as roupas do varal porque a chuva tava mais ou menos forte, sabe? E aí acabou que eu deixei as roupas lá que eu nem imaginei que tava chovendo, sabe? E aí hoje é um dia bem longo, hoje tem o casamento. Sabe aquela moça que teve o chá dela, a Natália? Então, hoje é o casamento dela. Eu vi que vocês gostaram do chá, tá assim, ah, eu vou filmar o casamento dela que as vezes vão gostar mais ainda. Se no chá foi emocionante, imagine o casamento, né? Alegria da pessoa. Vem cá, pessoa. Vem cá, pessoa. Dá bom dia, pessoa. Dá bom dia, pessoa. Ei, pessoa. Que pessoa pegou a pergunta dele? Ei, pessoa. Você acorda e deixa todo mundo acordado, pessoa. Ei, pessoa. E hoje eu vou filmar um pouco do meu dia pra vocês e eu espero que vocês gostem. Desde já já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Eu fiz essa torta pra gente levar na vigília. Menina, não tem nada. Foi super fácil de fazer. Depois, qualquer coisa, eu ensino vocês aqui no canal. Se vocês quiserem, vocês me falam aqui embaixo. É muito fácil, sustenta e, tipo assim, eu não imaginava que o Nicolas ia gostar tanto e já não tem nada. Muito gostosa, gente. Foi a minha amiga Kenia que me ensinou. Minha mãe sempre fez ela ali em casa, só que eu nunca tinha feito, né? E dessa vez eu fiz e gostei. Muito bom e tal. Não é fitness, é de gente gordinha. É de gente que gosta de comer, que gosta de sabor e é muito gostoso, gente. Estou tomando café da manhã, sentei aqui no cantinho, gente, comendo a torta, né? Ei, o like quase comeu a minha torta. Sai like! E geralmente no sábado, sai like, eu estou liberando vídeos, sabe? Pro canal. Vídeos extras, assim, porque vídeo mesmo é só na segunda e na quinta. Aí quando tem algum vlogzinho, alguma outra coisa assim, Aí eu estou liberando também. Mas não me cobrem quando não tiver, tá? É só quando tiver mesmo aí eu vou liberar pra vocês. Aí todo sábado eu estou liberando. Sempre aqui no canal vai ter vídeo segunda e quinta e provavelmente sábado como extra. Como extra. E sempre às dez e meia da manhã. Quando, só quando tiver chovendo canivete mesmo que não vai ser dez e meia. Mas sempre vai ser dez e meia. Então já se inscreva, já ativa o sininho que fica do lado aqui, ó. Aí que você vai receber todos os vídeos. Assim que sair, vocês vão ser as primeiras a receber. Então tem que ativar o sininho. Se você não ativa o sininho, fica do lado, você não recebe. Simbora que agora vai ter vídeo dez e meia. Agora é dez e vinte e dois. E eu vou liberar vídeo esse pra vocês. Esse aqui provavelmente saia na segunda. Então, deixa eu liberar aqui pra vocês. Esse é o nosso canal, gente. Tô aqui bobo e feliz, comemorando que esse vídeo aqui no provador chegou a dois mil visualizações. O outro também chegou a dois mil. Que legal, gente. Não imaginava. São um dos vídeos mais acessados. O mais acessado é esse daqui. Que bacana. Fiquei muito feliz. Se inscreva no canal. Bem aqui assim, ó. Foca celular. Foca. Bem aqui. Vocês se inscrevem. Nesse exato momento tem... Não tá focando. Tem seiscentos e sessenta pessoas. Você se inscreve e ativa o sininho. Como eu já tô logada, não aparece pra mim. Mas é muito simples. Só clicar em inscrever-se e ativar o sininho. Clicar no sininho e fica duas aspas no sininho. E aí você vai receber notificação. Muito feliz. Amei minha cabeça. Agora tá hidratando. Hoje a gente fica maravilhosa. Mas primeiro a gente sempre fica feia pra depois ficar bonito, né, gente? Olha isso. Que tragédia. Eu tô hidratando meu cabelo. Passei o shampoo e agora eu tô usando essa máscara concentrada de queratina e preparação da Yeli Gold. Tem quase nada aqui, mas eu gosto muito assim de oscilar, sabe? Crenho de hidratação. Porque eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho isso. Ela acostuma demais com o produto que a gente tá usando. Lembra que eu falei com vocês que eu tô querendo cuidar e estou cuidando mais da minha pele? Porque é assim, o caso da minha pele. Eu cuidava quando dava. Ui! Agora eu cuido mesmo, sabe? Aí eu comprei. Eu mostrei vocês no último vlog, né? Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui. Esse sabonete da Nivea. E ele já tem esfoliante. Gente, eu gostei demais. Mas ele é sabonete em gel, controle de brilho. Podem comprar que vale super a pena. E aqui agora eu tô lavando meu rosto. E depois do sabonete. Nossa, é muito boa a sensação que ele deixa na pele, sabe? Não esfrega seu rosto assim, não. Vai apalpando assim com a toalha. Eu ia fazer uma hidratação, uma esfoliação caseira. Só que aí, como já tem esfoliante no sabonete, já ia fazer duas coisas em uma. Aí eu preferi lavar com ele mesmo. Passar um tônico agora. Da mesma linha, gente. Ele é ótimo pra quem tem pele mista e oleosa. Muita gente falou lá nos Incessories. Lá no Incessory do meu Instagram. Que usa também. Fiquei feliz. Não é só eu. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto